Olá pessoal, hoje eu irei falar com vocês sobre um assunto, um assunto não, uma atitude nossa que eu considero muito boa da nossa parte. E por que eu considero muito boa? Porque a gente fica tentando ser algo que não somos. Acredito que você já sacou o que eu estou querendo dizer, né? É isso mesmo, gente, sobre a comparação. E ela é muito boa porque Deus nunca irá nos dar a oportunidade de ser outra pessoa. Gente, Cristo é o corpo. Nós somos os membros desse corpo. Então, se você é a mão e está querendo ser o pé, você vai acabar deixando de exercer a sua real funcionalidade. Aquilo que você verdadeiramente nasceu para ser, nasceu para fazer, para tentar ser um membro que você não irá conseguir ser. Então, você vai ficar ali apenas tentando, apenas quebrando a cabeça para chegar a lugar nenhum, entendeu, gente? Então, às vezes você não se encontra nessa terra, não sabe o que você veio fazer aqui, porque você está olhando muito o que é do outro. Não tem problema você olhar para o do outro e falar, nossa, que interessante o que ele tem. Também gostaria de ter, mas não ser. Então, você vai trabalhar para se lapidar, para ter algo parecido com aquilo, mas nunca vai ser igual, gente. Porque cada um tem a sua essência, cada um nasceu para um propósito. Deus dará a você apenas o fardo que você aguentar, carregar. Então, se você ficar querendo muitas coisas, querendo muito o que é do outro, às vezes isso não é para você. E às vezes você acaba sofrendo com todo esse fardo que você está tentando carregar, entendeu, gente? Então, busque se conhecer mais, entender as suas características boas e as suas ruins também, gente. Todos nós temos o nosso lado luz e sombra. E às vezes a gente olha só o lado luz do outro e fica imaginando, que lindo. Mas aquela pessoa também tem o lado sombra dela. Então, valorize. Olhe para trás. Valorize a sua trajetória. Quem você é hoje, quem você foi ontem, você está evoluindo diariamente, gente. Às vezes você é um pouquinho mais devagar para evoluir, mas você está ali dando os seus passos. Não estou falando aqui para te deixar a vida nos levar, não. Se você quer as coisas, vai atrás. Mas a partir do momento que você fica parado, se comparando, tentando, buscando algo que não é verdadeiramente para você, você se sentirá vazio porque nada está te preenchendo, né? Está preenchendo a verdadeira pessoa que você é. Na palavra de Deus está escrito também, cada um deve examinar dos seus próprios atos e então se orgulhar sem se comparar, pois cada um deverá levar sua própria carga, gente. Eu fico imaginando, gente, João Batista. De tudo que ele passou, teve que se alimentar de mel e gafanhoto. Depois Jesus chegou, aquela multidão foi seguir Jesus. Aquela multidão que estava com João foi seguir Jesus. Mas ele sabia o propósito dele, o verdadeiro propósito dele era preparar a vinda de Jesus Cristo. Então, ele focou nisso. Imagine se ele ficasse olhando, se comparando com Jesus. O que ele poderia ter perdido, que é uma glória muito maior do que essa que estamos aqui na Terra. Entendeu, gente? Então, foque na verdadeira essência que há dentro de você. Na palavra de Deus está escrito que o reino de Deus está dentro de nós. Então, há uma joia aqui dentro, que nós precisamos lapidá-la. Que é a nossa essência, que é o nosso verdadeiro ser. Então, foque nisso. Tenha momentos de solitude. Medite mais. Tenha momentos com você mesma. Para se conhecer melhor. Analise suas características, o que você está fazendo, as suas atitudes, o que você precisa melhorar nisso. Entendeu? É diariamente buscar ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. A sua competição aqui na Terra é com você mesmo. E a nossa verdadeira ligação aqui na Terra é de você para Deus. Não é horizontal. Não é de você como os outros, não. É você provando para Deus o seu caráter. Você provando para Deus quem verdadeiramente você é. E que você está aqui para exercer essa função que lhe foi colocada nessa Terra. Entendeu, gente? Então, é muito importante você ter esse olhar mais para dentro de si. Para se conhecer melhor. Nunca para ser melhor que o outro. Não, jamais. Mas sim para transbordar daquilo que você está cheio aqui dentro. Há muita gente que está precisando daquilo que está dentro de você. Há muita gente precisando de conhecer o seu verdadeiro ser. Essa pessoa maravilhosa que você é. Então, dê valor nisso. Que você encontrará muitos caminhos na sua vida. Você vai encontrar o amor próprio. Você vai encontrar a segurança em si. Porque às vezes você está em um relacionamento. E às vezes você cobra demais a outra pessoa. Tem ciúmes da outra pessoa. Porque você acha que você não é tudo. Você não é inteiramente completa. Você não é inteiramente perfeita. Mas eu vou te dizer uma coisa. Aquilo que a outra pessoa tem, você não tem. Mas você tem algo que a outra pessoa não tem. Então, é isso que vai diferenciar. É isso que vai fazer com que uma pessoa fique ao seu lado para sempre. Você não vai conseguir segurar uma pessoa com uma beleza esplendosa. Uma beleza maravilhosa. Não. Porque sempre vai ter alguém mais bonito que você. Sempre vai ter alguém mais inteligente que você. Mas é sempre alguém querendo o que você tem. Querendo estar ao lado da pessoa que verdadeiramente você é. Então, foque nisso. Seja você mesmo. Para com essa paranoia de querer se igualar às outras pessoas. Porque nós não iremos conseguir ser identicamente ao outro. Não. Cada um tem a sua essência. E é isso que verdadeiramente importa. Tá bom, meus amores? Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor em sua vida. Que ele possa te ensinar a ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor do que você foi ontem. Não melhor que ninguém. Tá bom? Eu vou deixar aqui minhas redes sociais para vocês me seguirem. Se você ainda não me segue, vai lá no meu Instagram. Segue eu lá. Porque lá eu posto conteúdos diariamente. Posto a sabedoria do dia. Que tem nos ajudado muito. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. E de se inscrever se você ainda não é inscrito. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.